Era de noite, o cara 140 na chuva, indo pra lajes de vacaria. Responsável. E aí vai chegando, vai chegando perto, dois farol. Chegando perto, chegando perto, chegando perto. E eu fui pra 150, 160, 170, 175, 80, 183, bateu o cagaço, aliviei. Fui pro lado, quando eu vi, me ultrapassa um uno branco, escada no teto, adesivo de TV a cabo na porta. Não resisti, fui atrás, acelerei, o que deu e desisti, quando o Uno passou dos 230 km por hora. Beijos do Guto Zambon, de Curitiba. E essa história é uma história comum. O carro que mais anda no Brasil é o Uno de firma. Na vida do Uno de firma, isso é uma história comum. E o Uno de firma custa uns 15 mil, tu bota a escada nele, bota uns 800 piloto. Manual, manual, mais uns 500. Tem que comprar um adesivo de firma também, bota do lado, faz tudo isso por uns 16 pila. E vai uns imbecil e compra um Veloster, que é uma merda de carro. Ai, ai, ai. É uma bosta. Com motor 1.4 que inventaram. Falando que era 1.6 com 140 cavalos. E os Playboy, puto, compraram essa merda. Qual carro? Veloster! Quantas portas tem? Três portas! Falando que era esportivo e toma pau de todo mundo! Seu otário! Qual é o carro? Você é um Playboy, puto! Pagou 90 mil nessa merda! Compra um Uno de firma e deu, anda muito mais! O meu carro é melhor, Nelson Mara. Ah, vai tomar outro pico, que jogo! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Que bônus que nem um patrastado, né? O caminho pode acabar, cara! Eu tenho nenhum patrastado, olha que ele! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Bora essa senhora! Bota a time do Pink Floyd! Cara, agora é como se eu tivesse feito 750 abdominais um atrás do outro, cara! Se eu, se eu, se eu era pra dar algum problema... Ah, 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 ah! Eu imaginei que era um bom carro Eu imaginei que era um carro elegante O que que aconteceu Ele tem peça amanhã Ele tem um design bonito O que que aconteceu que tu surtou Eu já falei Eu tava com isso guardado há muito tempo Dentro do meu coração Não vou gritar mais A voz de fim Pra inscrever no canal do Youtube Clica aqui em cima Dei suco de limão Tá mal passada Essa carinha tá mal passada Que isso é